Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Douglas, eu sou o Jean, eu sou o Fabs, e eu sou o Rafael. Coisa linda, e a gente tá aqui pra décima primeira sessão da Mina Perdida de Vandelver. Se você tá assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva, deixa um comentário, fala se tá gostando. O que você espera dessa campanha? Que tal vocês apresentarem os seus personagens, começando aí com o Douglas? Tô controlando dois personagens, ou na verdade um casal de personagens, ainda que não seja um casal humoroso. Tô jogando com a Valerix, né, que é uma guerreira humana, que tá aí na proposta de tentar fazer valer o título de nobre, né, que ela carrega. E nessa possibilidade ela quer botar a ordem aí em Vandalin. E por outro lado eu tô jogando com o Hakor, que é um humano também, um arqueiro, que tá atrás de um dragão verde. Foi pedir apoio ao grupo que já tinha prometido ajudá-los na caça ao dragão. E agora ele vai fazer valer, ou ele quer fazer valer, o compromisso que eles assumiram. Mas eu tô aí controlando o Travú que busca pedra, ele é um clero guaranão. E ele veio escotando uma carga aí dos primos dele, né, e ao mesmo tempo ele tinha o intuito de livrar a vila de Vandalin aí da Escória Vermelha, né. E aí ele tá tentando fazer isso, tá com esse grupo aí eclético de pessoas, né. E a gente tá tentando, ele acredita que todos estão em busca do mesmo objetivo, que é livrar a família do mal aí. Então vamos ver se vai ser isso, né. Eu também tô controlando dois personagens, um deles, a minha principal, né. É a Liara de Sony, uma elfa maga, servidora de Ogma, que embarcou nessa aventura porque ela recebeu uma missão de reconsagrar um templo de Ogma que foi tomado por criaturas malignas. Ela conheceu esses aventureiros, né, que ela acredita ser um desígnio de Ogma ter encontrado essas pessoas e se uniu a eles, ajudando no que precisava. Mas aí algumas coisas aconteceram pra quem acompanhou as últimas sessões e ela tá repensando qual é a verdadeira... Fugiu a palavra aqui agora, né, qual que seria a verdadeira missão dela. A outra personagem que eu tô controlando é a Kaelar, que é uma guardiã. Ela é uma mercenária e foi contratada pelo Hacor pra seguir aí os desejos, as ambições malucas dele, mas pagando o bem que mal tem. Meu personagem se chama Garrett Quatro Folhas, ou assim é o nome que ele adotou após ter escapado da morte, porque ele era um ex-membro da Escola Vermelha. E aí ele, depois de um tempo, voltou pra poder buscar vingança ou acabar com a Escola Vermelha, porque aí ninguém vai querer matar ele. O problema é que a gente acabou com a Escola Vermelha, teoricamente, e aí surgiu um novo problema, que é o bichinho, o Not, e um olho só que quer tripar a minha tia. E aí eu tô com essa, o Garrett tá com essa preocupação, e eu lembrei meu nome. Meu nome era Merrick, quer dizer, é. Você lembrou ou foi dada a dica pra você voltar às sessões anteriores e verificar o nome? É verdade. Pedindo e falou, e eu voltei na sessão anterior, que realmente eu falei na primeira sessão. Ah, mas assim, é porque eu adotei tanto meu novo nome, né, entendeu? Que aí tem que apagar o passado pra acreditar na mentira, entendeu? Se eu acreditar na mentira, passa a ser verdade. Na última sessão, vocês voltaram ao esconderijo da Escola Vermelha, revistaram o lugar, pegaram alguns documentos, algumas informações, e, na hora que vocês estavam deixando o lugar pela caverna, o Garrett, olhando as inscrições, ele as reconheceu. E mais que isso, ele começou a entender aquelas escritas mágicas. Já faz dois dias desse acontecimento, vocês ficaram em Fandley, aguardando um suposto ataque do Arauto, que não aconteceu. Mas, durante esses dias, a Valerix se interou da sua participação no Conselho da Vila. Agora ela faz parte, ela é uma entre os conselheiros. E, durante esses dois dias, o pequenino, sempre durante seu sono, ele tinha sonhos. E, nesses sonhos, ele vislumbrava um mago. Um mago com mais de 40 anos, com a barba começando a ficar grisalha, sempre anotando algo num livro, sempre criando poções. Dia após dia, noite após noite, isso foi ficando mais real. e você passou a entender o que estava naquele livro. Passou a entender como esse mago usava essa magia. De alguma forma, parte da memória desse mago está dentro da sua mente. Qual que é o nome dele? Velcron. E, pelo que você tem das memórias dele, ele era um mago de relativo poder, e parte desse conhecimento que ele tem está sendo imbuído em você. Tanto que você já acredita ser capaz de realizar algumas magias, alguns pequenos truques. Nessa última noite, além de sonhar com Velcron, você despertou após um pesadelo. Você sonhou com um dragão escamas verdes voando sobre fãs ali, soprando sobre a população um gás venenoso. E você acordou num momento em que essa fera pousou na fazenda da sua tia e a devorou. Você está na cama, você está suado. Nos últimos dias, dormir para você era algo muito prazeroso, algo que você esperava, porque você dormia e quando acordava você tinha um conhecimento de algo novo. Você estava cada vez mais conseguindo entender a trama da magia, conseguindo manipular as energias místicas ao seu bel prazer. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez você acredita ter tido uma visão assim como dias atrás você teve a visão sobre o arauto. Você está sentado na cama, o que você vai fazer? Eu imagino que eu esteja na fazenda, né? Porque depois desse tempo minha tia não deve ter aguentado o plano e aí ela voltou e eu meio que disse que está tudo bem agora. Espero que ela tenha acreditado. Eu suado pensando no que está acontecendo. Paulo, nesses dias foram dois, mas eu gostaria nesses dias que eu comecei a aprender as coisas eu contar o que está acontecendo para a Liara e com ela perceber que eu estou surpreso quanto a isso também e ela conhece um pouco dessa influência que a criatura pode ter e aí a gente vê meio que vendo que talvez não seja tão ruim quanto foi com ela, né? Meio que ter essa aprender um pouco a usar componentes verbais, ter um pouco dessas aulas com ela. Pode ser? Ela já meio que sabe disso? E aí, Liara? Quando ele te procurou a gente não vai interpretar para poder render mas quando ele te procurou para saber um pouco mais sobre magia você quis ajudar? Quis ensinar? Total. Só que eu vou dizer aí que você percebeu que ela calada às vezes como ela sempre foi mas de uma maneira diferente, tá? ela perdeu aquela pose de superioridade de arrogância dela e você percebeu que isso foi substituído por uma espécie de tristeza mas ela te ajudou sim em tudo que pôde e como se realmente assim ela te ajudou com muito boa vontade inclusive você tá? Muito, muito Liara, quando você ensinava ele você não teve que se esforçar muito aparentemente ele tem o dom para aprender sobre magia e muitas vezes ele chegava a terminar suas frases pronto então o que o Garrett vai fazer é se arrumar ver se a tia tá ok e partir pra hospedagem pra contar o pesadelo que ele teve porque geralmente com sonhos ele ia aprendendo mais coisas então meio que a gente tornou um horário perto da manhã pra ele já contar as novidades e aprender coisas com Liara só que agora ele tá apressado pra contar sobre esse sonho pesadelo que ele teve então eu quero me arrumar pra partir pra Liara durante esses dias Travuk foi procurado pelo Dara ele ficou bem satisfeito em saber que vocês acabaram desmantelaram a escória vermelha e ele quer te convidar pra fazer pra fazer parte da ordem da manopla a ordem da manopla é uma ordem de aventureiros de pessoas com boa intenção dispostas a combater o mal em todo o continente ele te explica como funciona a hierarquia e que ele tá atrás de pessoas pra ordem pessoas de boa índole que não estejam interessadas no poder que não estejam interessadas num primeiro momento no ouro pessoas interessadas em proteger os inocentes e os fracos e principalmente em combater o mal pessoas que estão dispostas a estar na linha de frente do combate do jeito que você descreveu que imagino que foi como o Darren explicou pra ele é praticamente tudo que ele tá buscando que ele quer se redimir pelas coisas ruins que a antiga ordem dele de soldados fazia com as pessoas que ele não concordava por isso que ele abandonou e tá aí foi pra fanda então acredito que não tem porquê ele recusar o convite do Darren depois de tudo que o Darren explicou apesar dele ao mesmo tempo que ele não concordou da forma como as atitudes do Darren mas ele entende que o Darren é uma pessoa desse jeito ele com certeza aceitou entrar na ordem fazer parte da ordem não tem porquê os ideais do vou ler aqui porque o pessoal não tem acesso a ficha o Travuki o traço de personalidade é que ele é sempre educado e respeitoso e que ele não confia nos seus próprios sentimentos e que sempre espera com que os outros ajam primeiro que ele e o ideal dele é respeito ele acha que as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e cortesia então assim de acordo com o que você descreveu como o Darren falou da ordem pra ele não tem como ele recusar o convite não então eu vou ler pra você aqui as crenças e os objetivos da ordem tá as crenças a fé é a maior arma contra o mal a fé de alguém no seu Deus nos amigos e nele mesmo outra crença combater o mal é uma tarefa extraordinária que requer extraordinária força e coragem e a última crença punir um ato mal é justo punir um pensamento mal não é o que isso quer dizer a pessoa de repente ter um pensamento maligno mas não transformar isso num ato ela não deve ser punida objetivos estar armado vigilante pronto para destruir o mal aplicar a justiça e decretar retribuição isso significa identificar ameaças malignas como grupos secretos de poder e criaturas inerentemente malignas vigiando-as e estando pronto para atacar no momento em que praticarem o mal mas agora você é um iniciado e o símbolo dela é uma manopla segurando uma espada a Liara está lá na estalagem com o pessoal? ela dormiu lá foi dormir lá com o pessoal mas não vai amanhecer lá não meio da noite após a Liara ter feito a meditação dela o repouso dela que é muito mais rápido que os humanos olha para o lado e provavelmente a Valerica está lá dormindo a Liara então ela pega a bolsa dela se levanta abre a porta da estalagem do quarto desce até no hall de entrada ali onde tem as mesas pega uma caneca com água senta e tira aqueles pergaminhos primeiro ela vai dar uma olhada naquele que você falou sobre o dragão verde que tipo de informação tem ali você lê o pergaminho ele fala sobre os dragões de escamas esverdeadas seus hábitos os locais em que eles normalmente são encontrados fala também do sopro que eles espelem pela boca que é um um sopro de gás venenoso que pode matar em segundos então eu vou pegar esse papel esse pergaminho vou colocar ele debaixo da porta do quarto onde a Valerica dorme vou descer até a porta da estalagem terminar de tomar minha água pegar as minhas coisas vou olhar pra cima e vou ela fica dá um suspiro triste e chega a falar baixinho assim eu acho que é um adeus né amigos abre a porta e ela vai em direção aquela pedra lá no caminho do pomar onde ela costuma meditar às vezes sabe e lá sim quando ela estiver lá ela vai pegar o pergaminho de Astor e começar ali você vai até a pedra é noite mas seus olhos élficos se adaptam à luz da lua a luz das estrelas você consegue ver com clareza você analisa o pergaminho ele descreve um ritual um ritual na qual você pode conseguir tudo que você sempre sonhou um ritual para trazer o pastor Astor até esse plano e assim ser recompensada o ritual ele descreve desenhos ritualísticos que são necessários e ele requer um sacrifício os desenhos te lembram que você encontrou nas ruínas da mansão que havia marcas em um goblin morto além de uma vida o ritual requer um item de poder e você lendo a página fica bem claro para você que o cajado de vidro não conseguiu identificar que item é esse pelas anotações dele sobre as escrituras do livro fica claro que ele tentou usar o cajado dele e não obteve sucesso Leara você não sabe que item pode ser esse ela pretendia dali ir embora seguir isso sem colocar a vida dos amigos dela em perigo ela vai tentar fazer contato mental com a criatura sabe com o alcoólico alcoólico não o arauto né ela vai tentar vai ficar mentalizando para ver se ele aparece como você pretende fazer esse contato ela vai sentar na posição de meditação e fica pensando no olho naquele olho verde e na voz no que ela sentiu quando ela estava sob o domínio dele lá ela vai tentar reviver aquele momento passa 30 minutos que você está tentando ainda é noite mas finalmente você tem um sussurro da voz na sua mente maga me chama eu eu vou fazer o ritual mas eu preciso de um item de poder você sabe me dizer o que é este item o arauto não tem a resposta o arauto prometeu eu estripar eu farei o ritual se você prometer não machucar não ferir nenhum dos meus amigos ninguém em fandeling nenhum ente querido dos meus amigos aí sim você terá o que você quer você me tem você tem um ritual agora eles não precisam pagar por isso arauto pode aguardar sim pode arauto vê o que pequenino vê pequenino sonha sonha com arauto sonha ele quer ser o arauto ele não pode eu sou o arauto já que temos um acordo quando tiver pistas sobre o item de poder me procure arauto não sabe de pista arauto não entende isso apenas me procure sempre que quando encontrar alguma coisa importante eu vou fazer o possível pra terminar esse ritual mais cedo possível ritual bom ritual bom maga maga boa pequenino não ela já vai se levantar e pretende ir embora mas não vai proder não vai poder então ela vai caminhando de volta vai passar no pomar pegar umas baçãzinhas e vai embora pra fã dele você volta pra estalagem o dia já tá amanhecendo você tá subindo as escadas quando o pequenino entra na estalagem diara diara bom dia e garris fica olhando pro lado assim pra ver se tá o racó nas redondezas né porque geralmente quando isso acontece o racó de repente aparece na filinha atrás de todo mundo né aí agora ele tá prestando atenção bom dia garris teve bons sonhos é que ele até pega de surpresa ele fala podemos conversar aí ele procura um canto da estalagem pra ficar sim mais afastado ele senta só que esse agora foi um presa dele e como eu tive aquele sonho com aquela criatura o norte e aconteceu né eu vi o dragão verde atacando um pandalí aí eu acho que isso é algo que a gente tem que contar pro pessoal ou você me dizer agora que é normal e não é pra eu ficar tão preocupado assim porque eu deve estar estraçado pequenino não é não é raro magos terem visões de fragmentos do futuro enquanto dormem especialmente magos aprendizes mas pode se tratar de apenas um pesadelo você acha que vale a pena alertar a todos por isso essa decisão cabe apenas a você eu nunca fui de ser alguém impressionável a ponto de ficar sonhando e ter um pesadelo com o que acontece comigo e é muita coincidência tudo que está acontecendo agora pra eu achar que não tem um pouquinho de verdade geralmente as pessoas não me levam a sério e eu eu tento fazer porque não né com minhas atitudes então eu queria falar com a Valerix junto de você pra poder a gente alertar sobre o que eu li e sei lá eu não quero fazer fazer nada na frente de Hakko porque eu não quero dar motivos pra ele achar que eu realmente quero ajudar ele com o dragão pequenino o seu corpo tá passando por mudanças agora magia flui através dele é normal que você sinta coisas que você não sentia antes que você tema coisas que você não temia antes que você sonhe com coisas com as quais você não sonhava antes é natural o processo pelo qual você está passando mas novamente eu respeitarei sua vontade de não compartilhar isso com todos e conte comigo sim Valerix durante esses dois dias você participou das reuniões do conselho você quer ter colocado alguma coisa em pauta alguma coisa que você acha que é importante pra Fandlin nas reuniões o que é mais importante pra Valerix é qual foi a percepção dos membros do conselho em relação a ela que ela não quer necessariamente só integrar o conselho ela quer liderar o conselho todo o conselho foi extremamente receptivo porque vocês desmantelaram a escória vermelha venceram a maior parte dela e aparentemente o que sobrou fugiu o Dara comprovou isso a Amber também então você vê que dentro do possível a maioria dos membros tem uma extrema boa vontade com você com exceção da Amber porque a Amber ela tenta ter uma postura de liderança talvez ela tenha a mesma ideia que você não é que ela te trate mal mas é claro que ela tem o mesmo objetivo no dia anterior após a reunião do conselho a Alia Espinheiro chamou para conversar acho que vale a pena a gente fazer essa interpretação deixando claro que foi no dia anterior assim que a reunião terminou é comum os membros do conselho ficaram conversando e ela se aproximou de você obviamente num ponto onde era mais difícil dos outros ouvirem a conversa você fez muito bem e acredito que é a primeira vez que eu venho falar isso pessoalmente Valerix o trabalho de você e de seus subordinados foi excelente para a Fandley a Valerix ouve a questão de subordinados pensa até em explicar ou retrucar mas ela acha que não é o momento para aquilo não senhorita Espinheiro não é mesmo sim me desculpe ainda estou um pouco confusa com os nomes mas obrigado pelo reconhecimento realmente foi um trabalho mas se Fandley quer se estruturar como uma vila ou futuramente uma cidade a ordem de alguma forma deve imperar e bom a Escória não era nem de longe o melhor exemplo disso concordo e agora que nós temos planos para comércio se expandir por aqui alguns assuntos que eu gostaria de tratar com você podemos falar um pouco vontade eu acho a ideia do conselho fantástica muito muito boa mas são muitas vozes acredito que o conselho deva existir mas alguém deva liderar é assim em diversas cidades o que você pensa a respeito quando a Espinheiro fala sobre a questão de ter um líder em muitas vozes a Valerix entende e não consegue segurar ela deixa escapar um sorriso é justamente isso que que eu pretendo propor nas próximas ou na próxima reunião mas como alguém que é moradora da cidade talvez você tenha mais propriedade para dizer isso como temos o mesmo objetivo talvez possamos ajudar nesse sentido fico feliz em ver que você entende os neandros da civilização a vila ainda vai crescer muito principalmente se o que os irmãos busca pedra falaram for verdade se realmente existir a mina perdida na qual eram criados diversos itens mágicos isso vai atrair a atenção de outros rufiões outros assaltantes bandidos não faltam na costa da espada minha proposta é a seguinte eu te apoio para que você assuma a frente do conselho veja bem você liderou o grupo que eliminou a escória acredito que deva haver uma recompensa válida uma recompensa de verdade em contrapartida você deixa a guarda sobre o meu julgo eu tenho contatos em portão de baldur neve nunca consigo trazer soldados de confiança para formar uma guarda não hoje não amanhã mas nas próximas semanas eu sei algo sobre esse pinheiro específico não só o que o Garrett te falou que ela queria as anotações do mago é o ele ponder durante alguns segundos acredito que vamos precisar do apoio de outros membros do conselho você consegue convencê-los porque aí ela para e olha e volta e encontra a Amber no meio dos outros membros olha para ela e se vira na direção da da espinheiro aparentemente outras pessoas têm o mesmo objetivo que eu e acredito assim como você reconheceu diante do esforço e do risco que corremos acho que Fandeling precisa de alguém que esteja disposto a botar a mão na massa a fazer as coisas acontecerem de verdade e se arriscar para isso se o seu apoio dos demais lordes se fazer dos demais membros do conselho se fazer valer acredito que o nosso acordo está selado espinheiro eu tenho uma ideia de algo que vai fazer todos inclusive a Anã votar em você me dê um tempo vou conversar com pessoas vou enviar algumas cartas mas no momento certo vocês terão que salvar e ela faz as aspas com a mão a vila mais uma vez ela deixa entender que ela vai criar uma ameaça só para ser vencida quando ela fala esse negócio de simular uma ameaça a valerite a valerite se aproxima acredito que não precisamos chegar a tanto algo assim ela balança a cabeça sem completar a frase converse com os membros do conselho e veja a posição deles primeiro e vamos conversando claro nosso acordo continua de pé e mas você está aqui há quanto tempo em Fandley assim que a vila começou a se reerguer eu vim existem aqui garimpeiros e o meu serviço é extremamente necessário mas a suposta ameaça ela só vai acontecer se for necessário se não for nós vamos seguir a mina alguma ideia de onde ou se ela realmente existe alguma referência que ela possa ser encontrada Dara falou para algumas pessoas aqui que vocês disseram que Gundren foi repitado talvez se descobrirem quem repitou Gundren ele possa indicar onde é a mina já que os irmãos dele não mais voltaram aqui goblins mas nós demos conta deles encontramos o corpo do de Sildar mas não achamos o corpo do anão olha Valerix se me permite dizer os ursos goblins são criaturas problemáticas perigosas até mas estúpidas e criaturas estúpidas não sequestram ninguém se de fato o anão foi sequestrado existe uma mente por trás desses goblins e uma coisa que a vida me ensinou é que se você encontra um goblin ele pode te dizer aonde vive todo o bando felizmente não temos nenhum vivo para contar da história deixe-me trabalhar um pouco nisso talvez essa seja ameaça talvez você resgate o anão busca pedra e isso seja o grande trunfo que nós esperamos a Valerix olha para esse dinheiro durante um tempo com certo receio porque ela fala a questão de uma mente que está por trás e que talvez eu vou resgatar o busca pedra mas ela não questiona nesse momento ela está mais interessada em conseguir politicamente o apoio de alguém que teria segundo ela influência e poderia trabalhar para que ela assuma a liderança do conselho e automaticamente liderança de de Fandley ela começa a se despedir da Espinheira quando ela se lembra de uma coisa ela para você já ouviu talvez não recente há algum tempo alguns boatos ou histórias sobre a existência de um dragão verde por aqui os viajantes os garimpeiros falam que já viram um voando mas nunca próximo de Fandley você acha que um dragão está vindo para aqui não não para aqui você viu o arqueiro veio junto com aquela é uma elfa não é isso junto com a elfa deve ter visto né porque dois dias nós também ele está na caça de um dragão acreditamos que talvez seja uma das próximas missões que vamos seguir aparentemente essa criatura está pelas redondezas pode ser que não um ataque direto Fandley mas certamente é um perigo que não podemos subestimar tome cuidado dragões não são goblins se é que você me entende vamos tomar o máximo de cuidado possível bom eu estou ficando na na hospedaria se souber de algo ou tiver algum desdobramento sobre a proposta me chame segundo você mesmo viu a próxima reunião do conselho deve ser daqui a três dias espero ter novidades e como também já ouviu a minha proposta é de instaurar uma guarda o quanto antes dar talvez parte mas eu não gosto dos métodos dele não tem discernimento para agir de forma certa quando as coisas bom saem do controle você parece uma pessoa sensata assim acredito que todos possamos ganhar alguém que tem influência e tem conhecimento mantém a guarda e alguém de pulso firme leva Fandley à frente teremos um futuro brilhante juntas ela se despede e você retorna para a estalagem quando você está voltando algo que ela disse faz sentido os ursos goblins não iriam sequestrar ninguém exceto a mando de alguém bom agora voltando para o presente vocês dois que é a Liara e o Garrett estão no térreo da estalagem vocês vão aguardar o pessoal despertar o que vocês pretendem fazer o Garrett ele pretende ir na porta lá da Valerix então o pequenino sobe as escadas e está batendo a porta do quarto da Valerix a Valerix está pelo menos se vestindo ela coloca uma roupa comum não colocou armadura ainda e abre a porta o que foi algum problema bom dia Valerix posso entrar claro Garrett entra ele está jovial meio alegre ele salta uma pianinha como é que está a vida de pessoa importante calma calma meu amigo ainda há muito a ser tratado há uns meandros uns meandros da política são quase como um jogo de xadrez você tem que saber fazer os movimentos certos esperar a hora exata mas as coisas vão se acertar com o tempo mas você parece quase empolgado nessa manhã alguma novidade algo positivo no meio daí ele ainda fala assim eu ainda estou esperando a nossa medalha para ter salvo quando é lindo mas ainda não chegou no correr eu estou triste depois disso que ela só esboça o sorriso ele sabe que não vai vir e diz eita mesmo comprou a medalha aí ele continua Valerix se tem uma cadeira ele senta você tem visto eu conversando muito com Liara vindo aqui de manhãzinha digamos que eu andei um pouco ocupada nos dois últimos dias mas acredito que vi sim em alguns momentos vocês conversando eu estou aprendendo magia ela faz uma cara meio não sabe se ria se chora mas ela não comenta nada continua o Garrett ele mexe a mão rapidamente assim faz os gestos e aí ele vai pegar um sei lá escovo de cabelo de Valerix com as mãos invisíveis né e leva até ela e diz ah pra você respeitar um pouquinho ah obrigado ela começa a escovar os cabelos magia aparentemente a pessoa ganha algumas coisas além disso tem um ônus e lembra que eu tive aqueles sonhos com a criatura que a gente sabe que agora se chama o Nótic é a criatura dos olhos verdes que a gente está procurando né que você meio que falou pro pessoal do conselho ficar de olho né pra ver uma guarda pra proteger os arredores minha tia junto né ela estava escovando os cabelos ela para larga a escova e olha seriamente pra ele você tem notícias dela? não não ela mas eu tive um outro pesadelo e que me deixou preocupado porque tudo que está acontecendo porque geralmente eu não tenho essas coisas e eu vi um dragão verde atacando o pandalinho quando ela vai abrir a boca pra eu falar alguma coisa está alguém batendo na porta ela olha pra você e olha pra porta vem uma voz lá de fora Valerix você está aí? entra e a porta está aberta o pequenino ele vai tirar a onda ele vai simular tipo com atuação tipo ajeitando a roupa ele entra ele olha vê que o o Garrick está como você se vestindo às pressas olha praquilo sem entender o que está acontecendo tenta não ter a imagem mental senhor Quatro Folhas uma boa manhã gostaria desculpe interromper a conversa mas acredito que quanto mais ficarmos aqui mais difícil será seguir os rastros da nossa caça Caelar já está impaciente uma elfa bom vocês sabem ela não tem muita como eu poderia explicar melhor uma certa lida nas metrópoles grandes ou mesmo nas metrópoles pequenas então sugiro que caso seja possível a gente partamos hoje mesmo no encalço do da criatura do dragão aí a Valerix como você não comentou nada a Valerix fala acho que o que você está dizendo está certo curiosamente o pequenino teve um pesadelo a criatura atacava Fandler creio eu que um ataque de um dragão seria extremamente prejudicial se não fatal e nenhum de nós quer isso para a Fandler então se o restante os integrantes do grupo estiverem expostos acho que podemos partir hoje agora se nos dá licença eu preciso terminar uma conversa com com Garrett então se encontramos lá embaixo no café se você quiser procurar Liara ou Busca Pedra ah sim é claro o anão Busca Pedra aquela linguagem anã que eles dizem o Sirchhock eu gosto da pronúncia das palavras da anã mas vou encontrar o anão e Liara enquanto vocês dois lá embaixo só não aí ele começa a fechar a porta ele volta só não demora e não gastem mais tempo do que é uma conversa necessária eu só digo para a Racó o seguinte Racó quando ela menciona que todo mundo pode partir hoje eu faço olha eu não sei vocês eu posso ter tido isso por questão de muita coisa acontecendo na minha vida de estresse mas principalmente o estresse da criatura que a gente ainda não encontrou e não matou eu não vou deixar minha tia sozinha aqui sem essa criatura ser encontrada ou pelo menos rápido que ela foi embora então a gente tem que conversar muito quem fez a promessa foi Liara e agradeço a ajuda mas a ajuda de salvar a gente no sentido de apoiar contra goblins é bem diferente de caçar um dragão então eu o que me fará ir nessa missão é eu ter certeza que eu noto que não vai acabar com a minha tia e dois eu tenho uma compensação para esse risco de vida mas a gente conversa mais tarde não vai assim logo desse esse sujeito fala demais não? sim eu acho que você deveria ter uma conversa com ele sobre isso também você estava dizendo você teve um pesadelo com o dragão? sim eu tive esse pesadelo eu não sei se era tipo como se fosse uma força externa que controlasse nossos destinos estivesse tirando onda comigo para eu ficar preocupado com o dragão ou se realmente isso vai acontecer teoricamente não temos mais segredos entre nós ela segura no ombro dele assim aperta forte ela estava sentada na cama ele na cadeira se ele está mais do que certo eu temo que se essa esse dragão é só uma questão de tempo até que ele venha a Thunder o pouco que conhece sobre essas criaturas dá conta de que quanto mais tempo passa mais perigosas elas se tornam quando você está falando sobre o dragão conversando com o Garrett você vira a cabeça por um segundo e vê que próximo à porta tem um pergaminho e nesse pergaminho tem o desenho de um dragão verde pega e vê que tem um desenho de um dragão ela olha para o Garrett ele está vendo o desenho você sabe quem fez isso não então deixa eu dar uma olhada aí nisso aí é de imediato eu vou ver é um pergaminho de um livro ou de anotações de alguém é um pergaminho de um livro a página foi arrancada né quando você olha para a letra você reconhece a letra é a letra do velcro inclusive cada vez mais a letra se parece com a sua ou a sua se parece com a letra dele o Garrett ele fecha os olhos assim aperta os olhos e tenta ver se foi a impressão dele mas ele vê que realmente está aparecendo né sim você reconhece esse pergaminho foi escrito pelo velcro talvez não tenha sido ele quem desenhou mas quem escreveu foi Valerins pelo que eu te contei antes do Nótic nas anotações do Iarno que agora a gente sabe que era o cajado de vidro essa criatura anteriormente foi um mago esse tipo de criatura e se transformou no Nótic e eu acredito que essa conexão que essa criatura teve com a gente deixou sequelas de várias maneiras Liara foi controlada mentalmente Travuk foi teve medo de ser de perder a fé você eu não sei realmente eu não sei o que aconteceu contigo sua relação com ela continue ela ignora isso por enquanto continue e comigo ela tenta me assustar mas eu estou me assustando porque agora eu estou vendo que cada vez mais eu sei lá nada diz naquele texto da anotação do Nótic que isso é algo contagioso que alguém se torna um Nótic quando vai ganhando magia mas cada vez mais eu tenho consciência que eu estou entrando estou encontrando o antigo mago que a criatura foi esse mago se chama Velcrom e essas anotações pelo que minha cabeça está dizendo são dele e cada vez mais eu estou tendo esses conhecimentos desse mago antigo que era o Nótic não que é o Nótic e minha preocupação está sendo é que eu vou me tornar um Nótic ou vou me tornar um mago e além disso as pessoas estão querendo que eu mate um dragão sem ganhar dinheiro nenhum a gente salvou a cidade a gente não ganhou dinheiro nenhum você se tornou uma pessoa importante Liara ficou doida mas conseguiu o livro dela e aí a gente destruiu o livro mas ela está aprendendo magia travou que eu soube agora que ele entrou na guarda lá e eu só estou me fodendo nessa história espera aí calma guarda que história é essa? é eu vi ele junto com o Dara sei lá ele está virando amiguinho do Dara não aguardo não eu vi os dois juntos de mão dada aí enfim eles estão conversando assim conversando assim olha ela segura no ombro dele calma respira eu vou conversar contra a Vul para saber melhor o que está acontecendo sobre o dragão a Corja deixou claro ele não tem interesse no tesouro essas criaturas são conhecidas por acumular as coisas esse dragão como eu disse vamos torcer que ele seja um jovem sei lá um adolescente ela vem fazendo a referência é talvez tenham chance de lidar com ele já realmente não vai ser uma tarefa fácil mas acredito que vamos precisar lidar com ele mais cedo ou mais tarde eu prefiro lidar com ele enquanto ele é um jovem do que quando eles se tornaram velho aí sim vão ser mais dores de cabeça quanto ao nótico e as visões primeiro não sei o que você está dizendo de sequelas eu ouvi a voz da criatura na minha cabeça mas eu não sei se não fui corrompida ou se ela não conseguiu quebrar a minha força de vontade entendo eu que não há nada que me afete depois de tudo não sei que ela esteja pensando ou tramando algum tipo de plano eu acredito que se ela tivesse a intenção de atacar ela já o teria feito porque eu estou a gente está tipo eu estou de orelha em pé o olho aberto não sei se ela está esperando eu vacilar então eu acredito que talvez seja o melhor momento mas a outra coisa que me incomoda e se ela está falando ele vai apertando as fivelas da armadura inclusive vira para o Garrett por favor aperta e atrasse para mim aí eu vou apertar quando ele está apertando ela fala outra coisa que estou curiosa você viveu aqui como membro da Escória haveria algum tipo de liderança concorresse com a Escória não a Escória tomou conta da cidade de forma absoluta ela corta os goblins da caverna como o burso são criaturas perigosas mas não são criaturas inteligentes para se organizarem por conta própria não a ponto de sequestrar o anão eu começo a pensar que existe alguma outra ameaça escondida em Fandale e que talvez seja tão mais perigosa do que o Mago de Vidro a Escória ou o mesmo Nótico quem sabe lá o dragão o potencial que Fandale tem graças a essa mina que todo mundo está falando e querendo pode atrair qualquer tipo de coisa realmente o dragão é uma coisa bem perigosa fisicamente mas eu sei como pessoas ardilosas e manipuladoras podem ser piores que um dragão pois é eu penso que isso pode ser um risco tão grande talvez um espião um agente duplo alguém infiltrado em Fandale eu não sei com quais objetivos mas obviamente contrários aos dos busca pedra você veio da cidade grande sim você conhece algum outro porque da mesma forma que os lords querem expandir seu controle pelas áreas e Fandale é um lugar que está expandindo crescendo você conhece grupos criminosos de lá que teriam interesse por aqui porque a gente sabe que estavam atrás da gente desde a Valerics conversa com o Garrett e vai descer para o desjejum mas enquanto isso o Hakó já esteve lá no quarto do Travuk já bateu pela terceira vez lá no quarto porque bateu a primeira ele não chamou bateu a segunda ele não atendeu está batendo a terceira e chamando por ele Travuk você está bem dentro? quem é? sou eu Travuk eu quem? sou eu o Hakó? abra a porta homem e ia estar sentando na cama ele abre a porta me desculpe eu imaginei que você estivesse desperto há dias que eu não tinha um sono como esse parece que dormi como uma pedra ele dá uma risada tá bom é assim mas é bom eu vim estava no quarto agora com o Valerics e o pequenino estava conversando e bom naquele acordo que fizemos de ir ao encalço do dragão verde acredito que não podemos desperdiçar mais tempo se não o raço da criatura pode desaparecer acredito que já depois desses dois longos dias aqui nessa nessa grande metrópole nós já tenhamos tempo suficiente para resolver o que é necessário e bom chegamos em frente atrás da criatura se saímos agora pela manhã podemos quem sabe ainda encontrá-la durante o dia eu não sei quanto aos outros mas eu acho que podemos partir como você disse hoje mesmo ele abre um grande sorriso e bate-se no no ombro do Travouque essa determinação dos anões me agrada agri não agrada mesmo e acho que seria interessante inclusive quem sabe quando voltarmos já determinamos uma nova tarefa pelo que eu vi nos dois dias a um primo seu desaparecido me coloco à disposição Caia Lá é a mais a mais relevante das 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 pessoas que rastreiam os rastros deixados pelas criaturas não rastejantes mas que deixam rastros quem sabe ela consegue encontrar a pista sobre o seu primo não duvido de suas capacidades e do que você fala mas parece que ela só as capacidades dela só melhoram quando se vê mais moedas de ouro se é que me entende ah não se preocupe o coração de Kailar não é esse no fundo no fundo ela é uma boa pessoa moedas de prata resolvem ao invés moedas de ouro ele faz aquela piada sem graça se rir sozinho quando ele vê que ele está rindo sozinho ele para e olha para você mais sétimo mas eu como um bom anão que meus antecessores é ante o que? não vai isso aí antecessores antecedentes meus antepartados sim sim esses palavreados anões são meio complexos mas continue eles possuem muitas histórias sobre dragões e eu como um anão nunca vi um a não ser aquele que vimos outro dia e que acredito que seja o que estamos procurando agora quero ter uma aventura com esse dragão para contar para os meus você quer ir numa aventura com um dragão? é isso? a aventura seria derrotá-lo ah eu achei que você queria ele como membro do grupo vocês falam um pouco estranho nessa conversa não é complicado mas eu ainda vou aprendê-lo mas vamos diretamente vou colocar minha armadura descemos e já vemos com os outros e eles estão aptos a seguirem caminho pois eu estou meu machado há muito já não é tão bem manuseado eu fui vestir a minha armadura pegar meus equipamentos e estou descendo para me tomar um café e lá decidir com o pessoal o que vamos fazer travou o que quer ainda mais depois de ter entrado para a ordem da manopla e tudo mais e ir atrás dessa ameaça identificou como uma possível ameaça para a vila o racor vai descer também satisfeitão acredito que se ele entrar com a Liara e a Caelara em Marte vai conversar com as duas vocês descem e o grupo todo se reúne no térreo da estalagem estalajadeiro ele serve para vocês um desjejum são alguns pães para quem gosta algumas frutas e para quem tem um gosto ainda mais refinado ele serve um chá vocês juntam duas mesas está todo mundo sentado junto tanto Valerix quanto o racor Travuk Liara Kailar e Garrett vocês se reúnem como há muito vocês não se reuniam a Valerix espera todo mundo já comer e conversar alguma coisa o racor naquela falação dele meio excessiva ela em determinado ponto ela costa a garganta e se levanta pessoal acho que temos algumas tratativas para resolver do que vamos fazer daqui para frente ela falou isso o Travuk vai falar acho que todos desde que chegamos tivemos muitos imprevistos mas acredito que o nosso maior problema é encontrar meu primo concordo só que ao mesmo tempo temos nosso compromisso com o racor de ir atrás do dragão compromisso da Liara então acredito que quanto antes partirmos mais rápido resolvemos esses dois problemas como é uma questão de busca de meu primo e eu já vi alguns de seus dons gostaria de contar na busca com Kailar óbvio que depois das coisas acontecerem haverá um pagamento quanto? como disse vamos resolver primeiro o dragão esse você já está resolvida com o racor depois disso combinamos o nosso próximo passo mas adianto que gostaria de contar com você o racor está de frente para ela quando o travou termina de falar porque é isso minha filha não é possível que até agora você não entendeu ele de bruxa sobre a mesa se empurrando os negócios para ficar mais perto dela peraí peraí abatado eles têm uma mina até então perdida a história que eles contam aqui é que é uma mina capaz de produzir itens magísticos imagina o que você poderia fazer com botas magísticas peraí armaduras magísticas eu poderia fazer um castelo com uma bota magística para que um castelo você pensa muito pequeno você já pensou o gasto que você vai ter com empregados o que uma pessoa gasta para limpar um castelo para quem tem dinheiro isso não é problema ele empurra os negócios serve o negócio você deveria repensar mas é uma mina você pode vender as suas botas magísticas com sua armadura magística e armas e levantar o dinheiro sabe para que seria legal ter uma bota magística para poder correr mais rápido que um draconato enquanto o Hacor e a Kailar estão conversando eu vou falar Hacor Kailar como disse vamos focar primeiro agora no dragão depois resolvemos essa história de ir atrás do meu primo não quero perder tempo só quero cumprir a promessa e aí eu dou uma olhada para a Liara e o Hacor também vira para a Liara a Liara olha assim para todo mundo porque estão todos me olhando todos nós estávamos precisando de ajuda naquela caverna lembra agora tudo bem que não me parece uma troca muito justa uma batalha contra alguns goblins e uma batalha com o dragão mas foi o que a gente tinha disponível no momento a necessidade nos fez tomar essa escolha a Valerite só levanta a mão levanta a mão acho que o que estamos nos propondo fazer aqui é mais do que simplesmente uma troca de favores ainda que naquele momento contamos com ajuda e nos nos comprometemos a ajudar Hacor e vocês compraram o que ela ignora o Hacor nos comprometemos em ajudar Hacor e Kaelah acredito que maus presságios recaem sobre Fandarin e que o dragão esteja incluso nele de alguma forma se temos uma chance de lidar com essa ameaça agora ainda que ela seja perigosa talvez seja necessário de nada vai adiantar encontrar o primo de Travuk para perecer sobre um ataque de um dragão e Fandarin óbvio que eu estou falando isso sem deixar que outras pessoas saibam dragões pelo que conhecemos tendem a ser egocêntricos ele não vai simplesmente permitir que Fandarin exista aqui de forma tranquila e eu não estou disposta a dividir o que conquistamos com ele eu não vou ver pessoas perecerem sobre o julgo desse mal se temos agora o apoio de Hakor e Kailar acredito que seja o momento será um uma ameaça a menos para lidar se um mal a menos assolar essa região quem dirá o mundo se Hakor Kailar Travuk estão dispostos eu também me coloco à disposição conversei com Garrett acho que a tia dele nesse momento está segura e bom Liara sua presença seria fundamental para darmos cabo para estiparmos esse mal dessa região o que nos diz nesse momento a Liara se dá conta de que dragões são ela lembra do que ela leu que os dragões são acumuladores de tesouros de pedras preciosas de itens valiosos e aí ela lembrou que ela precisa de um item valioso quem sabe ela não encontra esse item lá no tesouro do dragão a Liara vai concordar sim sim vocês podem contar comigo vocês tem ideia de onde está esse dragão a Kaelara ela vai responder então olha naquela vilazinha destruída lá cheia de mato tem alguma coisa a ver com árvore eu esqueci o nome isso provou árvore provou árvore ele é de lá sim é lá que o dragão ela dá uma olhada para o Hakor assim as últimas informações que tivemos é que o dragão estava ali senti uma objetivação para ver se ela está escondendo alguma coisa olha Garrett você olha para a Kaelara você olha para ela enquanto ela está falando sobre as pistas que eles têm sobre o dragão estar em trovo árvore e ela demonstra confiança demonstra ter ciência do que está sendo dito você não acredita que ela está mentindo o Garrett ele se ajeita num pequeno pedaço de tronco que colocaram em cima da cadeira dele para ele ficar na mesma posição que todo mundo ele finaliza um torresminho e ele dá um sorriso olha para todos né e bem é hora de eu dar minhas três peças de cobre nessa conversa eu estou vendo que todo mundo está concordando e atrás do dragão verde eu quero dizer que o dragão verde não é um problema o dragão verde é um problemão é uma coisa gigantesca e não é algo de se colocar como mais uma missão eu sei que muita gente está querendo fala palavras bonitas e outros tentam ele dá uma olhada bem rápida mas volta a conversar quer tornar essa missão em algo heróico e salvar a vila e eu também tenho entes queridos que eu quero salvar mas a gente tem que ter consciência de quem somos e do que temos contra essa criatura aí ele bate na mesa com onde está as anotações sobre os dragões verdes e ele olha assim e faz vontade todo mundo tem muito aqui certo mas eu prefiro ter a vontade de viver então eu não vou sair daqui dessa estalagem da de fandalina até que tenhamos um plano concreto contra essa criatura após todos nós falarmos o que é que a gente tem de arma de conhecimento do que é que a gente pode fazer para ajudar no combate o que é que a gente tem para lidar contra uma criatura dessa que sopra veneno e pode acabar com todos nós em um sopro como é que a gente vai lidar contra ela a gente vai atrair a gente vai fazer eu não quero criar esse plano lá eu quero criar esse plano aqui e sair aqui desse jeito e a gente está fazendo essa ele xinga né essa para o pessoal de fandalina então a gente merece merece ser recompensado antes e depois disso ou seja eu quero que aquele armeiro faça um conselete de couro batido para mim antes de eu ir para lá eu quero que Valerix tivesse um conselho que a gente está evitando que o dragão venha aqui para a gente ter suprimentos cavalos melhorar nossas armas sei lá eu quero sair daqui dessa cidade bem consciente da missão suicida que a gente está fazendo porque eu vou deixar minha tia desprotegida por sinal aí ele muda o tom bem rápido e olha para Valerix era bom a gente pedir para a Dara ficar de olho especial já caiu o nótico ainda não foi encontrado mas é isso que eu estou falando gente eu imagino que se eu não falasse isso agora todo mundo ia sair vamos matar o dragão e todo mundo ia sair daqui hoje mesmo como muitos estavam falando que queriam sair mas eu acho que pelo menos eu acho que aquele armeiro que tem concepções de criar um conselete de couro personalizado para mim para eu aumentar isso aqui aí ele mostra assim bate assim no próprio peito que um peteleco já morro imagina com um peteleco de um dragão então eu acho que muito legal parabéns quem quer salvar a vila quem quer com atos heróicos ser lembrado por todo mundo mas eu acho que a gente tem que sair daqui com um plano concreto e com o apoio da cidade ou seja patrocinados com armamentos armaduras e suprimentos e cavalos também aí ele olha assim aí senta de novo e nesse falatório ele ficou em pé senta de novo e volta a comer e a Kaila estava esperando mais uma caneca de bebida assim como não veio ela levanta para ir buscar mas ela para e fala assim ela olha para o Hakora aponta para o pequenino e fala assim nossa esse é muito melhor do que o Grishnek eu só acho que pelo tamanho ele não consegue manter um dragão ocupado por tanto tempo né e ela vira assim e eu preciso de mais uma cerveja a maioria que está ali na mesa não entende muito bem o que ela falou ou que nome é esse que ela disse aí quando ela fala isso o Hakor já emenda eu concordo para não ficar no ar e ninguém perguntar porque ele não vai entrar em detalhes que eles já tiveram lá e tomaram só o dragão e tiveram fugido eu concordo com o que o pequenininho disse acredito que devamos necessitarmos antes de tudo traçarmos um plano para que de alguma forma tenhamos algum tipo de vantagem junto à criatura inclusive era a proposta que eu ia dar aqui nesse DGG juntos possamos ter uma estratégia melhor para lidar com a criatura você não acha Valerix? A Valerix já tinha se assentado quando o Gervich começou a falar ela concorda com a cabeça vou conversar com o conselho mas vou ser bem sincero eu não queria que a informação de que um dragão pode ser ameaça no sentido de que ou melhor que um dragão será uma ameaça afinal de contas é uma coisa que a princípio só nós sabemos e alguns mineradores mas eu acho que faz sentido é melhor que eles já saibam do que realmente pode assolar Fandling algum dia do que viver na ignorância mas faz sentido precisamos de apoio precisamos de suporte e se vamos proteger Fandling nada mais justo do que eles nos apoiem no que for possível obviamente antes um dragão morto do que uma vila destruída mas antes que eu vá conversar com o conselho a sua proposta faz sentido Garrett o que realmente sabemos sobre essa criatura e o que podemos fazer contra ela o que eu queria saber primeiro é o que cada um de nós tem imagina ah isso aqui é interessante contra um dragão ou qual é a sua especialidade travou qual é a sua especialidade eu boto meu machado na mesa vocês tem o meu machado aí o Garrett continua e travou e o que que mata-mó tem de porque eu sei que sua cura é incrível o que que você tem de habilidades mágicas que possam curar eu já vi você curar vários de nós existe um limite que mata-mó me abençoa com algumas habilidades elas podem ou não se esgotar depende do uso que eu vou fazer com elas eu tenho as habilidades que curam vocês e tenho também habilidades que servem para atacar inimigos existe alguma que encanta monstro não eu nunca vi algo desse tipo principalmente alguém corajoso bastante para tentarem cantar um dragão o Garrett ele está bem mais sério do que normalmente ele é e ele dá uma olhada nas anotações de novo olha assim eu eu ataco a distância eu gosto muito de atacar a distância e posso ficar furtivo quem mais ataca a distância ele olha assim para a racó olha para cair lá o racó sorri o meu arco é seu junto com as flechas essa criatura não vai ter a mínima chance aí ele pensa com ele já e fala mas bem baixinho assim dessa vez eu estou vivo aqui por isso que eu digo que eu nunca empezei um dragão mas eu imagino que eu sei lá o olho deve ter escama enfim racó você tem outras coisas que façam que você seja especial ou é só flecha você tem algum equipamento mágico alguma coisa assim que beleza vou enfrentar um dragão e vou sobreviver bom curiosamente já como você perguntou eu tenho um amuleto que carrega comigo acredito que ele me dá boa sorte até o momento que eu estou com ele e eu continuo vivo acho que faz sentido e você cai lá então eu tenho algumas habilidades que podem ser bem inúteis eu já eu já enfrentei um dragão uma vez e eu consegui feri-lo com a minha flecha imbuída de um pouco de magia você feriu ele? legal aí o o Gary ele lembra de uma coisa Liara você tem alguma magia que deixa transformar armas em armas comuns em magia nunca estudei nada sobre isso eu eu foquei os meus estudos em conjuração então o que eu consigo fazer são aquilo que vocês já testemunharam dezenas de vezes ele olha para Valerix e ele meio que já sabe o que é que Valerix faz e o que é que ela é dura na queda e pode voltar ele comenta isso Valerix eu já vi você mais uma vez parecendo que estava derrotada e ressurgindo para combater novamente o que eu vi aí ele olha as anotações eu também sei que pelo que ele está dizendo aqui nas anotações o sopro a gente com certeza não pode se agrupar no mesmo campo a gente tem que se espalhar o máximo possível para não sofrer com o ataque de sopro do dragão pelo menos uma pessoa vai ser torrada uma pessoa na verdade dissolvida na verdade envenenada oh my god a gente tem algo que deixa a gente imune a veneno magias que deixam imune a veneno resistente a veneno é a gente está morto mesmo só atacarmos primeiro pequenino para mim pessoalmente eu vou ficar mais seguro se eu conseguir essas coisas que eu falei Valerix se alguém proteger a cidade especialmente porque eu tenho que olhar pelos meus especialmente minha tia se alguém ficar de olho nela para ela não ser atacada pelo nótico a gente conversar com o armeiro para ele melhorar minha armadura e é isso e a recompensa lógico os suprimentos para a gente poder enfrentar o dragão ok a Kailara ela olha para o pequenino assim fala assim pequenino você não quer ser envenenado ela vai e pega o pano assim um guardanapo que estivesse lá joga na cara dele assim não respira ele olha assim dá uma piscadinha isso funciona mesmo? não sei a gente pode tentar vocês querem fazer mais algum preparativo pois é a Valerice vai conversar talvez não entrar em detalhes ou vai conversar com o conselho inteiro mas vai pedir o apoio cavalos e suprimentos para eles poderem ir até o local e tentar voltar não sei se eles vão voltar se todos vão voltar ou se os que voltarem vão estar com os cavalos de novo mas teoricamente é só um empréstimo você conversa com o conselho todo ou com algum membro específico? ela conversa com a espinheira explica a situação fala que ela tem ciência de que talvez expôs possa ser mais problemático do que a solução pede a ajuda dela dentro do acordo apesar que eu estou achando que estou vendendo a alma para o diabo mas tudo bem para ela tentar ajudar eles conseguirem montarias e suprimentos nós não vamos interpretar para poder ganhar tempo mas ela consegue para você os suprimentos que seriam 10 dias de provisão para todos ela não consegue as montarias cavalo não é algo que tem em abundância em Fandali ela consegue uma mula que é o suficiente para vocês colocarem as provisões facilitar a viagem e ela consegue algo para você que não é algo comum ela te entrega o que ela diz ser uma poção de cura que é um item imbuído de magia a armadura o ferreiro não consegue produzir em tão pouco tempo se você não falar com o Dara eu vou falar com o Dara eu falei com o Dara também para eles manterem que a gente vai sair para ele e a para a Amber manterem a vila em segurança principalmente a tia do Garrett que segundo a descrição dele está sendo uma das principais vítimas do Nótico uma das principais potenciais vítimas do Nótico o Dara confia em você se você disse que é necessário proteger a tia do pequenino ele se comprometeu a acampar lá e proteger ela até o retorno de vocês o Travuc também quando teve um tempo ele foi conversou com o Dara falou que está indo resolver isso tudo devido em prol a ordem da Manoa já que todo mundo preparou a despedida eu também vou dar uma despedida da Imangara Ellen por favor só uma conversinha com ela falar com ela que eu estou indo para lá que eu espero voltar bem e viva e na despedida ela deseja que o bom pastor guie seus passos ai que medo vocês viajam por dias até avistarem as ruínas de Trovo Árvore o sol já está se pondo o mato o mato é alto a trilha que segue por entre as ruínas ela já tem o mato começando a crescer por ela algo chama a atenção de vocês uma sombra voa pelo céu por um instante cobre o pouco do sol que se espalha pelo vale a gente encerra aqui continua na próxima sessão muito obrigado a todo mundo que acompanhou Douglas como é que foi essa sessão décima primeira sessão da mina perdida de Fandelver acho que as coisas estão se acertando a participação do Travuc e da Caia Lara a questão do que fazer Travuc está sempre participando mesmo Travuc é foda Racor não sei o que eu arrumei Travuc Racor e Caia Lara participação deles no processo e as coisas estão se desdobrando o envolvimento dos personagens no contexto mais amplo de integrar algum tipo de grupo ou facção isso vai dando cores para os personagens e entender como é que isso vai repercutir em algum momento eu estou gostando hoje com uma sessão mais interpretação mais despedida porque final de semana na próxima sessão vai rolar aquele tepeque gostoso mas até lá tem que ter esperança Douglas de repente dá para sobreviver uns dois ou três a esperança de alguém sobreviver a gente até tem mas a do meu personagem e do Douglas é nenhuma nós vamos para a linha de frente linha de frente como é que vai sobreviver tem que depender dos outros matar o dragão mas por que que tem que ser vocês dois a Kailar também pode ser linha de frente não? não 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 é uma resposta válida né Jean como é que foi a sessão para você? bom eu curti bastante a interpretação foi uma interpretação na verdade e que por causa disso não deixa de ser uma sessão muito legal foi muito bacana ver o Garrett ele teve acho que teve dois momentos bem legais dele foi a hora que ele perdeu um pouco o controle na hora que ele começou a conversar com a Valeria que isso foi bem legal e também agora na mesa isso foi na hora que estava todo mundo reunido então foram dois momentos bem legais e acho que como o Donos falou acho que está tomando um rumo os personagens vão querendo ou não eles chamaram atenção na vila porque eles livraram ela apesar que o Travuc ainda não acredita que livrou totalmente porque parte da da escola vermelha sumiu então ele não acredita que eles simplesmente sumiram uma hora ou outra eles vão aparecer mas em tese eles livraram a vila do mal que ela tinha então eles estão indo para algumas ordens digamos assim é só triste no anti-roleplay saber que o Peixão do Broga está indo para o Z mas tudo bem é a vida a vida que segue Fabs fabuloso Fabs Go o que você tem a dizer sobre essa sessão? Sessão boa aquela calmaria que vem antes da tempestade está está ficando legal a gente está alternando entre sessões de pau quebrando de combate e sessões de interpretação onde a gente está se preparando para o próximo então eu estou com expectativa eu acho que a gente deve conseguir sobreviver sim mas RPG é isso a gente cria o personagem o personagem tem as ambições próprias e mesmo o jogador não querendo que aquilo aconteça poxa tem que interpretar no caso do Douglas a cara dele de tristeza de quem está mandando a Valerix tancar um dragão mas a própria Valerix escolheria isso então é assim que funciona muito legal é a parte boa do RPG a gente poder ser quem a gente não é na verdade se eu fosse que é o pé da letra a Valerix nem iria ela mandaria vocês lá queiram a ficha dela fala que ela não gosta de sujar as mãos mas acho que não faz muito sentido não acho que nesse ponto é muito pelo contrário ela está disposta a se envolver para atingir os objetivos dela Rafael como é que foi a sessão para você? eu gostei muito da sessão sessão de interpretação acho bem legal eu gosto de combate que é principalmente quando envolve o grid eu gosto de fazer as táticas a situação do Garrett é muito complicada todo mundo parece encaminhado todo mundo tem um negócio só o Garrett tenta sobreviver aí tem esse negócio mas eu acho bem bacana porque é é desenvolvimento de personagem e tem que ter dúvidas a Liara o Fabio com a Liara está fazendo todo mundo está fazendo um trabalho muito legal com os personagens e isso é legal de ver essa campanha tomar vida e os personagens tomarem vida e as interpretações serem ótimas você mestrando é fantástico os NPCs cada NPC tem você segue a linha de cada NPC é apenas o Paulo mudando um pouquinho a voz não cada um tem suas diretrizes e você está seguindo cada um deles então é bem legal isso também a gente confiar que quando você estiver interpretando um personagem tal ele vai ter ideias e convicções diferentes de outro personagem e tipo assim às vezes você está fazendo algo que nem o mestre quer mas ah que esse personagem vai fazer isso então segue da mesma forma que os jogadores então todo mundo está bem coesa e por isso que eu voto o painel da mina perdida de Fandel eu vi lá eu vi lá eu vi o conto a gente conversar com a galera falar sobre essas questões mas eu gostei bastante da sessão e é legal interpretar o Garrett e também tem um ponto do Garrett que é tipo assim ele é o pequenino então geralmente é fácil os outros que são humanos são mais fortes e tal não levar ele em consideração em várias coisas não levar os pequeninos em consideração em certos pontos de combate de pensamentos então é essa luta também de sair de um ponto que visualmente a pessoa é inferior e se destacar e aí ele também tem esses trejeitos do tipo ele sempre é esquivo ele sempre quer não morrer mas também tem momentos que existe a força e aí que vem da parte da ficha também que ele tem coragem ele tem coragem de se impor e também apesar de estar todo mundo maior que ele ali ele se impõe também então eu acho legal essas nuances apesar dele ser neutro e ser o preto e branco né mas não é preto e branco porque ele só tem uma personalidade então ele tem ele é neutro então ele tem várias possibilidades assim gente muito obrigado a quem acompanhou muito obrigado a quem deixou o like se inscreveu no canal quem deixou um comentário aqui no RPG no covil na mina perdida de Fandelver um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau